A Anitta faz a revelação bombástica, mais de mil homens. Salve rapaziada, aqui é o Rayan Santos, direto aqui da minha cobertura em Paris. Isso aqui é uma torre de TV que virou para raio, que virou um ponto turístico. Essa merda aí que vocês gostam. E o quão especial a Anitta é. Viralizou aqui fora um vídeo dela falando de putaria. Mas antes de entrar nesse vídeo, eu quero pedir para você dar o like aqui embaixo e comentar qualquer coisa. O de hoje é um adjetivo para a Anitta. Coloca um adjetivo criativo aqui embaixo. Coloca qualquer coisa e aperta acende. Por quê? Porque isso é uma maneira de mostrar para o algoritmo do YouTube que meu vídeo é relevante. Você sabe que eu por ser polêmico e ser antissistema e falar algumas verdades que as pessoas não são preparadas para ouvir. A gente sofre shadow ban, vídeo desmonetizado, strike e tudo, então eu preciso... O Rayan criou a própria Piu, a Kobe Piu, que ele falou. Já melhorou muito, mas tem como melhorar ainda. Bom, o vídeo da Anitta... Cara, eu não vou colocar em edição não, porque eu estou com preguiça de editar esse vídeo, tá? O vídeo é esse aqui, ó. A Anitta, ela foi num podcast com um cara hispana blândido, que eu não sei quem é, ok? E ela fala dos parceiros sexuais dela. Opa! Porra, num podcast que a gente estava anteriormente, você disse que já esteve com metade da indústria. Já macetou metade da indústria. A Anitta, opa, sim, é verdade que sim. Opa, sim, fiquei... Quais picas a Anitta já sentou? Eu acho que é importante discutir isso aí. Ah, acho que não, a Anitta não é tão bonita assim não, velho. Ah, mas... Metade da indústria é muita coisa, velho. Metade da indústria é... Quem que é a indústria, né? Será que o fotógrafo é a da indústria? O da baby macetou a Anitta, esse é um fato. Felipe Neto, Adam Sandler. Eu vou dar cinco aqui, cinco opções. Eu acho que ela é mais macetônica. Da baby. Adam Sandler. Ahn... Felipe Neto. Caralho. Vé Adileto, depois de Morbius. Tá? Acho que ele conseguiu essa janela aí. E Johnny Depp. Minha opinião. Quer gachinho? Nunca por interesses profissionais. Não foram a gente por folhar porque quero folhar. Eu transo com as pessoas por transar, porque eu quero transar. Deixa eu dizer uma coisa. Hombres fazem isto. Deixa eu dizer uma coisa. Homens fazem isso. Carinha dele é muito bom. Os homens? Chegam aí com um montão de mulheres. Ou então, quando o cambio de mulher... Ai, mira, a mulher nova de não sei. E nós outra... Ai, cara, não aguento... Não aguento ninguém espanhola, velho. Pra muitos dias. Tô ficando louco, já. Mexicano na minha tela, não. Ah, lá, lá, lá. Caralho. Ando, velho. Essa Anitta daram uma pica. Tá pior que Felipe Neto, Anitta. Que isso? Mujeres, ai, mira, a mulher nova de não sei. E nós outra... E isso é, Anitta e seus homens. Chego na balada com cinco homens e é isso aí. Anitta e seus homens. E tu sabe o que? Que eu não tenho inserido. Ai, tá fazendo um aranha, hein? Anitta e seus homens. Um aranha de pica. Caralho, é o Kanye West. Tipo, e assim, as pessoas não falam nada, não julgam. Sabe que Anitta dá pra todo mundo, não julgam. Não falam, ah, essa aí é uma puta. Ai, se eu disse isso, e o que passa? O que passa? Qual é o teu problema? Tá pagando minhas contas? Não está, então. Tá pagando minhas contas? Não está. Rapaziada. É... É... Anitta. Ó, e eu falei cinco, hein? E ela falou cinco também. Acho que eu acertei. Eita. Você acha que eu tô brincando, né? Isso aqui eu tô com uma brincadeira, né? Tu já sabe, né? Anitta e seus homens. Quem são? Adam Sander, Jared Leto. É... Pô, até esqueci, mano. Da Baby. Felipe Neto. Quem que era outro, mano? Orbis. Não, Jared Leto. Mobis. Da Baby, Adam Sander e Felipe Neto. Faltou mais uma, mano. Que eu não lembro agora o que eu falei. Fui tão preciso que até a verdade me escapou. Cara, ninguém lembra, mano. Ninguém lembra da verdade, né? Se eu contasse uma mentira aqui, todo mundo lembraria. Tem que entender aqui. Ela tem que ser exemplo. Ela tem que ser exemplo. Para todas as mulheres do Brasil e talvez do mundo. Ok? As pessoas julgam a Anitta por tudo que ela faz. Pela personalidade dela. Por ser assim. Por ter monetizado a bunda dela. Mas assim. A Anitta precisa ser levada mais a sério no nosso país. Tá? A Anitta é o... Rapaziada, vamos falar a verdade aqui. Olha a Rede Pudora, né? A Anitta precisa ser levada mais a sério no nosso país. As pessoas julgam a Anitta por tudo que ela faz. Johnny Depp, lembrei. Johnny Depp. Johnny Depp foi mal. Pela personalidade dela. Por ser assim. Por ter monetizado a bunda dela. Mas assim. A Anitta precisa ser levada mais a sério no nosso país. Tá? A Anitta é o Neymar de saia. Os dois são desvalorizados pra caralho. Os dois são desvalorizados no nosso país. Assim como, em sua época, o Paulo Coelho. Pessoal. Eu diria que o brasileiro mais poderoso, o brasileiro mais respeitado do mundo. Junto com o Ronaldinho, com o Ronaldo Fernando, é o Paulo Coelho. Tá? E o Paulo Coelho não é mesmo. Nem mais de saia muito. O Paulo Coelho é um cara de língua, intelectualizado. Só que, cara. Se você vai em qualquer círculo de intelectuais do Brasil. Os caras vão falar que o Paulo Coelho é um merda. Que os livros dele, tipo... Mas, mano. É impressionante. Eu vou na Ucrânia, na Rússia, na Bielorrússia, no Cazaquistão, na Índia. Falo que eu sou brasileiro. Ou é futebol. Ou é Paulo Coelho. Beleza? Isso aí mais das gerações anteriores. Beleza? Da nossa geração é Neymar e é Anitta. Ok? Neymar e Anitta. Então, tipo... E o Felipe Neto contra o Bolsonaro? Como assim as pessoas não sabem disso? Que o Felipe Neto ficou 3 anos lutando contra a democracia. Pela democracia. E não é reconhecido lá fora. Ah, não. Tem coisa de rara isso aqui. Anitta por alguma coisa, por alguma... Mas ele ficou com depressão por isso. Deixa a política de lado, tá? É... Se você se pegou criticando a Anitta por... Alguma atitude dela significa que você tem inveja. Se você é mulher, você tem inveja da Anitta porque ela é mais pílica que você. Tem mais dinheiro que você. E o corpo dela é mais bonito que o seu. Ela tem mais acesso que você. Se você é homem e fica... Caralho! Ô Isabelle, toma isso aqui, Isabelle. A atitude dela significa que você tem inveja. Se você é mulher... Você fala mal da Anitta que pra você ver nesse chat, ô Isabelle Beatriz. Você tem inveja da Anitta porque ela é mais pílica que você. Tem mais dinheiro que você. E o corpo dela é mais bonito que o seu. Ela tem mais sucesso que você. Toma, toma. Se você é homem e fica... Criticando a Anitta significa que você é um machista de merda. Que você não aceita... Toma, Neutra. Toma. Tão mais foda que você, tá? Essa é a verdade. Como é? Vou descrever todo mundo agora. Nando Moro já refutou cada ponto que o... Rayan tá levantando aí. Desculpa, Celso. Beija um pouco mais de Nando Moro. Desculpa, Rayan. Rayan tá blupilando. É... Raiva de uma pessoa que a gente não conhece. Isso é um sinal, um vestígio de algum tipo de... Eu tô com a Anitta agora. Algum tipo de sentimento de que você gostaria de estar no lugar daquela pessoa. Beleza? É... Levando um pouco para o que a Anitta comentou aqui. Cara, a Anitta fala abertamente que dá pra quem ela quer, tá? E não é por razões profissionais. Aí eu jogo um pouco na defensiva, tá? É... É... A gente tá renovando aí nosso curso Mestre do Network. Mestre do Network. Let's go! Entra! Foi um curso que teve muito sucesso em 2016. Muito sucesso em... Quando a gente relançou em 2019. E a versão 2023 que vai sair agora, ela tá muito mais prática, muito mais atualizada, tá? É... E um dos módulos é exatamente de modelar as profissões com mais networking, tá? Com uma rede forte e profissões que monetizam muito bem a sua rede, tá? Se você lembra desse curso, da versão anterior, a gente falou muito sobre Bill Clinton e os políticos e lobistas. As características deles e o... O rex que eles usam para aumentar a rede, aprofundar a rede e monetizar a rede, ok? Uma coisa que me fez pensar nesse comentário da Anitta, que ela dá pra quem ela quiser e não por razões profissionais, cara, acaba sendo também por razões profissionais, tá? Meteu a real na Anitta. Entre as mulheres, para pra pensar quem são as mulheres mais bem conectadas no alto nível. Te dou 5 segundos pra pensar. Fudeu, Anitta... Caralho. Pessoal, não há mulher mais bem conectada do que puta. Só Anitta, mano. Que... Que isso? Não há mulher mais bem conectada do que puta. Caralho, PHG, tá com raia mesmo? Caralho, mano. Vai tomar no cu. Agora eu tô corraindo. Desculpa, Nuno Moro. Assinei embaixo na hora errada, mano. Fudeu, mano. Assinei o contrato errado. Caralho, mano. Fudeu, assinei na hora errada. Assinei na hora errada. Assinei na hora. Em alto e bom som, puta. Repito, repito. As mulheres mais bem... Calma aí, calma aí, calma aí. Tenho certeza que é repitirante. Meteu a R&D aqui. Puta de e-mail. Uma amadora de microfone. Acaba recomendando ela pra outro cliente. Tá? E se o cara é multi-multimilionário, geralmente ele tem amigos multi-multimilionários. Tá ligado? Por se tratar de uma puta, cara, você... Não é sua esposa pra você... Tipo, ah, não, eu tô com ciúme. Não. Quando é puta, mano, você vai lá e divide com seus amigos sim, ó. Essa mulher é top. Tá ligado? Caralho, ele tá marmita de Hollywood. Caralho. Então, cara, a gente tem muito a aprender sobre... Sobre a Xereca. Sobre a Xereca. A Xereca. E vai ter um módulo sobre isso aí. Tá ligado? The network behind Xereca. Tem que ter um vídeo assim. A gente tá fazendo um estudo profundo sobre as técnicas que essas mulheres usam para circular nos altos níveis e você para pra pensar que puta de luxo é muito intelectual, sabe conversar pra caraca e fala pelo menos três línguas. Porque, cara, não tem como você ganhar dinheiro alto nessa profissão sem ser fluente em inglês. E talvez num espanhol, num francês, assim. Tá ligado? Aquelas mulheres lá nível Dubai, assim, é isso, cara. É isso. Impressionante como uma conhece o Sheik, a outra conhece o Emir, a outra conhece, porra, aquele jogador pica que acaba conhecendo aquele cantor pica e por aí vai. Tá ligado? E... É verdade a história que o Renan tá falando. Bogus, assina lá embaixo, hein. O bolso dela nunca está vazio. Voltando para a razão da Anitta. Cara, a Anitta no início da carreira, ela já falou ali, ela dava... Ela dava para os caras da rádio para tocar a música dela. Ela dava para os caras de show para botar ela para abrir um show na época que ela era MC Anitta. Não entendi. Dava o quê? Dava pirâmide? É... Então, ela falou aqui que não transa por motivos profissionais. Talvez hoje. Só que no início, sim. Tá? E pessoal, vou falar uma novidade para vocês. não há nada de errado com isso. Pessoal, não há nada de errado com transar por motivos profissionais. Não há nada de errado com isso. Cara, você vai usar as armas que você tem para conseguir chegar onde você quer chegar. se você precisar usar a sua rola ou a sua buceta para que você possa ficar. Parabéns para você. Tá? Você foi mais esperto do que as pessoas que são... Bora comer, dono de rádio. Contidas e respeitando as regras sociais. Que velho que eu vou ter que comer para poder explodir o estopio. É, o meu ovo esquerdo, se eu fosse seguir os bons costumes, eu não teria... O avô do cérebro, eu não teria que meter a piroca na avô do cérebro. É isso que quer me dizer. Tem que ter alguma multinacional ou teria feito concurso para o Banco do Brasil. Tá? Quem quer ser... Quem quer romper aquele teto que tipo, a média da sociedade coloca para você. Ah, não, não. Tem que ser assim, gente. Tem que ser assim. Cara, você tem que pensar fora da caixa e fazer coisas fora da caixa. Tipo, transar por dinheiro. Não é nem transar por dinheiro, não. É transar para chegar a algum lugar. Com homem não acontece, tanto com mulher. Acontece que, cara, tá tudo bem. Tá ligado? Tá tudo bem. Tá tudo bem. Beleza? Eu juro para você que não existe mulher mais bem sucedida no Brasil do que a Anitta. Você pode enumerar quem você quiser. Ah, Magazine Luiza. É herdeira. Então corta ela fora. Herdeira. Toma. Deixa eu ver o que mais. Ivete Sangalo. Cara, a Ivete Sangalo... A música da Ivete não toca na Lituânia, nem na França, nem na Espanha. A Ivete tem 50 anos. Já a Anitta tem 24. Caralho, matemática. Sei lá. Ivete fez 27. Sei lá quantos anos a Anitta tem. Mas tipo, ela tem a metade da Ivete Sangalo. Ah, a Cristina Junqueira é do Nubank. Cara, ninguém sabe quem ela é. Tá? E ela fez uma falcatrua gigante. Random. Random. Alerta, olha. Que eu não engolir ainda, tá? Isso vai ser anúncio para outro vídeo. Uma falcatrua gigantesca aí com esse negócio de dividendos do Nubank. Que eu não engolir ainda, tá? Isso vai ser anúncio para outro vídeo. Não engole porra calada. Ainda mais a Cristina Junqueira. Pessoal, a Anitta é a mulher mais pica do Brasil. Se você é mulher, tá assistindo esse vídeo, tá? É... Você precisa estudar o sucesso da Anitta e entender por que ela é tão falha no Nubank. Você precisa ver a punta do Nubank, basicamente isso. E testar alguma característica dela e jogar aquilo na sua vida. Não precisa ser essa coisa de dar para todo mundo, não. Mas tipo, o fato dela dar para quem ela quiser, mostra que é uma mulher superior. Que ela não tá nem aí para o que as pessoas pensam dela. Tá ligado? Então, é... Cara... Superior homem. Homem que critica a Anitta, invejoso, machista. Mulher que critica a Anitta. Invejosa também, tá? E gorda. E é isso. Pronto. Pessoal, tirando a política de lado, a Anitta foda, tá? E assim, já falei aqui várias vezes. É... Tirando a política de lado... Cara, Chico Buarque é um dos maiores gêneros do Brasil. Eu amo o Chico Buarque. É a música do Chico Buarque. Ele é esquerdista. Foda-se. Minha mãe é esquerdista. Foda-se. Eu amo ela. Tá ligado? Então, a Anitta... E assim, eu não sei se a Anitta é esquerdista ou se é um personagem. Porque eu lembro que, em 2018, ela demorou para sair do armado. E alguém com a mentalidade dela... Ultradireita apoia a Anitta agora. Eu duvido que seja esquerdista na pessoa física, tá? Ela talvez teve que virar isso... Por causa do público dela, por causa do círculo que ela anda, mas assim... Eita. Mandou real agora, hein? Anitta Ancap, que na verdade se finge de esquerdista, eu vou poder ganhar as massas. Até me perdi do tema do vídeo, mas é isso mesmo, cara. Ó... As mulheres mais bem-sucedidas que eu conheço, tá? São mulheres... Como é que eu posso dizer? Até ano que vem vai ter uma música dele chamada PNA. Podem aguardar. Quer dizer? Dadeiras! 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 Chulanita! Chulanita! Não sei se é o ovo aquela coisa... Quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Ela é parada porque ela é bem-sucedida e tocou o foda-se? Ou ela é bem-sucedida porque ela é parada e tipo aquela coisa do capítulo 11 do livro? Caralho! É muito... Ouviu, né? Mulheres, você quer se dar bem na vida? Entrar na faculdade? Não. Virem putas de lute. Virem ladeiras. O que veio antes? O interesse ou o tesão? Caralho! Isso é um monte mesmo. Pense em riqueza de que tipo, as pessoas... Os homens mais bem-sucedidos do mundo têm o sex drive acima do normal. Sex drive? Eu lido com uma das mulheres bem-sucedidas. Eu tenho uma fraternidade que custa 40 mil pra entrar e tem mulheres ali. E elas são taradas. Anitta, tarada pra caramba. Caralho, velho. Então, cara, eu acho que isso sim é uma característica de mulheres. Porque assim, ela... Ela é ela. Tipo, ela não está... E assim, muito além do sexo, cara... Fraternidade do Ryan é só tarada, mano. A sociedade critica mulheres que tipo, dão pra um cara no dia... Só dadeira. Só dadeira. A sociedade critica mulheres que rebolam a bunda. A sociedade critica mulheres que falam palavrão. Estou pouco me fodendo, tá? Então, se você é mulher ou se você é homem e tem alguma questão de baixa autoestima... Uma coisa que eu vejo muito em mulher brasileira é a baixa autoestima. E a nossa sociedade que insere essa baixa autoestima na personalidade das mulheres. Cara, experimenta, ó. Fazer isso aqui, estilo que a Anitta faz. E você vai ver que sua vida vai melhorar um pouquinho. Beleza? Parei aqui, direto... Hoje o dia tá nublado aqui em casa, aqui em Paris. É... Não vou nem na piscina hoje. Tamo junto, rapaziada. Só o começo. Só o começo, mano. Lembra... Lembra que o TH assinou embaixo. Tudo que o Ryan disse aí. Lembra. Assinante da hora, mano. Caralho, tomei o Léo. Tomei o Léo do Ryan. Ryan Calder é um poeta. Paraná é um. Ih, olha o Blupiladinho falando. Lá vem o Blupil falando nas neiras. É o que que ele falou ali? Ryan Calder é um poeta. Tata. Pode ser tipo a favela do Rio de Janeiro. Pior que nem, mano. Botaram a porra de um... Oh, perfeião. Barra gritata. Torre da Tim. Cara, deve custar tipo um bilhão... O aluguel dele. Ou a patriação que ele comprou. Porque puta que porra do lado da torre essa porra, hein. Ou é um... Ou é. Ou? É maravilhosa. Ou é invadir também, de noite. Ou de dia. É o maior choro da semana. Hehehe. Que legal.